Fala rapaziada da Gasolina, você também, meus amigos, aí torcedores de outros clubes, né, o NCC com vocês. Rapaziada, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês, referente ao time do Remo, titular de amanhã, e vamos também falar sobre o Wagner Love, né, fechou com o Leão, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Antes disso, eu peço pra você, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, chegando a marca aí, meus amigos, de 40 mil inscritos, sorteando isso pra vocês, duas camisas do Clube do Remo, deixa o like, compartilha nossos vídeos, é muito importante pro crescimento do nosso canal, essa atividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui, rapaziada, pra você falar pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, fica agora aqui, primeiro comentário fixado, se cadastra na Bete Nacional, faz aí a sua fézinha no Brasileirão, tivemos Brasileirão ontem, Série C, alguns jogos, a gente vai comentar um pouco sobre isso, e também Série B e Série A também acontecendo aí, você pode apostar nesses jogos, primeiro comentário fixado, você clica, se cadastra na Bete Nacional e faz aí a sua fézinha. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Quero começar falando aqui sobre o Vagnelov, né rapaziada, porque o Vagnelov fechou com o Leão, mas não é o Leão Paraense, não é o Clube do Remo, e sim o Leão Catarinense, o Havaí. O Vagnelov fechou o contrato lá com o Havaí até maio de 2025, e ele vai vestir a camisa do Havaí sobre aquela possibilidade de vir pro Remo, como eu disse pra vocês no vídeo, no vídeo anterior, é muito remota, principalmente a questão de salário, a questão também de interesse da diretoria, que não tá se movimentando pra contratar ninguém, essa que é a verdade, os caras estão acomodados, estão acreditando, mesmo que esses jogadores vão virar a chave. Espero que sim, espero que esses jogadores consigam virar a chave. Caso contrário, né, manda papelinha embora, manda esses caras tudo embora aí, essa comissão, porque fracassaram. Ah, Wayne, mas foi só um ano e tal. Se o cara não tem capacidade pra desfazer um elenco e contratar jogadores pra uma Série C, pra que a gente vai ficar com um cara desse? Ele fez o mesmo trabalho que o Rosqueira e o Disson fizeram nos últimos anos. Contrataram um monte de merda, jogadores ruins e não mandaram embora. A diferença é que o Rosqueira e o Disson conseguiam mandar os caras embora. A gente tá aí, com boa parte de jogadores que a gente não vai nem utilizar. E quando a gente utiliza, os caras não conseguem render dentro de campo. Referente a isso, ao time do Remo, né, não teremos, a princípio, modificações no time titular, da equipe que venceu, e venceu bem, né, o time aí do Ipiranga. Temos aí três jogadores pendurados, três jogadores titulares pendurados, né. Um deles me preocupa muito, que é o Diogo Batista, o outro é o João Afonso e o Paulinho Curuá. Jogadores aí também que estão pendurados com dois cartões amarelos. Se tomarem cartão amarelo nesse próximo jogo aí, estarão suspensos da próxima partida contra o Ferroviário, que será no sábado. Então, muito cuidado com essas questões aí de cartões, né, porque isso pode aí fazer a diferença pra gente futuramente nessa competição. Referente ao time titular, né, muito provavelmente, isso aí eu vou confirmar com vocês amanhã, né, amanhã pretendo aí gravar um vídeo confirmando pra vocês essa informação do time titular, mas deve ser esse aqui. Marcelo Rangel no gol, Diogo Batista na direita, né, como o ala direito, os três zagueiros, João Afonso, o Rafael Castro e também o Bruno Bispo e na lateral esquerda o Raimar. No meio campo, Paulinho Curuá, ao lado do Jaderson, Pavane e mais à frente ali teremos Marco Antônio e Ítalo. Teremos a volta também do Pedro Vitor, né, jogador que ficou suspenso no último jogo. E eu acredito, minha opinião, não sei se você pensa da mesma maneira, deixa aí nos comentários o que você acha, mas eu acho que o Pedro Vitor tem vaga nesse time aí do Remo, hein. Eu acho que o Pedro Vitor tem vaga nesse time aí do Remo, mas eu quero muito saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, tá bom. Sobre os resultados da rodada, né, tivemos aí dois jogos ontem e eu não vou te dizer que foram dois bons resultados para o Remo porque falta o Remo jogar. Se o Remo tivesse jogado e tivesse vencido já o ABC, aí eu ia falar, não, baita esses resultados para o Remo. Mas não adianta eu chegar aqui para você e falar que são grandes resultados para o Remo, o Remo chega lá e perde para o ABC. Então vamos esperar o Remo jogar para ver se serão resultados bons para o Remo. Mas os resultados são esses daqui. O empate é entre Londrina e Botafogo da Paraíba. O Londrina estaciona aí nos 15 pontos. Lembrando, o Remo tem 5 pontos de diferença. Essa pontuação pode diminuir, caso o Remo vença o ABC, para 2 pontos. O Londrina, se eu não estou enganado, é o sétimo colocado na Série B, mas alguns jogadores ainda precisam jogar, né. Sobre essa questão do Londrina, o clube do Remo ainda enfrenta o Londrina. Então, é uma distância que pode ser aí tirada pelo clube do Remo. Aliás, o Remo enfrenta, né. Tom Benz, Atletique, já enfrentou o São Bernardo. A própria Tom Benz, né, que venceu ontem por 3 a 0 a equipe aí do Floresta, né. O outro jogo da rodada, o Floresta se afundando. Vinha de dois bons resultados, né. Perde mais um aí, 3 a 0. E fica ali, estacionado, na 16ª posição. É um time que, pelo menos, não abriga contra o rebaixamento, né. Pra mim, foi um bom resultado, porque fica ali a distância de 5 pontos para o Floresta. Mas, caso o Remo vença na segunda-feira, essa distância aí pode aumentar para 8 pontos. E aí, meu amigo, a nossa briga, de fato, vai ser lá em cima da tabela. Mas aí, eu quero muito saber a sua opinião. O que é que você acha desse time titular do Remo? O que é que você acha aí do trabalho do Rodrigo Santana? O que é que você espera do time do Remo para esse jogo de segunda-feira contra o ABC? E para os dois próximos jogos, tá. Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.